Com o derby entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista de 83, lembra? Foi no estádio do Morumbi. Ó a cabeçada, gol! É gol do Palmeiras, eu acho que foi o Wagner. Wagner, veio lá de trás, pegou aquela cabeçada em que o jogador entrou na velocidade, mete a testa na bola, ela vai como um rojão para o fundo do barbante. Vamos ver o cruzamento, vira, 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 vira. E é gol de Beru, vira, um gol de um capricho incrível. Ele tocou na bola o suficiente para desviá-la de rota, tirando do alcance de Gilmar e guardando. Ele sabia o que estava fazendo, Flávio. É o ataque de esquerdinha. Vai lá Solito, tomou o gol. Tomou o gol de Cláudio. Foi na murcha, Solito não encontrou mais nada. Cléo estava cabeceando, já na hora de descida, ele mandava de levinho. Dois a um, Palmeiras.